Se você passa e tem com medo E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações, mal dúvidas Te ameaçam a solidão Tem a certeza que pra tudo tem um jeito E que o Senhor desistiu de te ajudar É tempestade que não passa Então há um do que Deus não faça Já dá vitória ao filho seu Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade, a fome e a turma E eu os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre e nem pode fechar A vitória é sua Começa a louvar Adeus 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 Tua gente entrega tudo ao Senhor E compreende o seu modo de agir A paciência que ele possui as nossas vidas Mesmo mais causas perdidas Mesmo mais causas perdidas Ele tem a solução Deus abriu caminho pra você passar A calma, a tempestade, a fome e a turma Levia os seus anjos pra contigo lutar A bênção já é sua, basta acreditar A porta que ele abre e nem pode fechar A vitória é sua Começa a louvar Adeus 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 A louvar a Deus Ele abre a porta pra você passar Ele faz caminho no meio do mar E a tempestade ele pode acalmar Ele é Deus Adeus 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 Adeus